Regais, essa é a aula número 5 do caderno do aluno, volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Então nessa atividade 5 eu vou fazer a explicação e resolução dela. Então vamos lá. Eu falo o seguinte na atividade 5. A tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura na cidade do Rio de Janeiro em graus Celsius. E H são as horas passadas no decorrer de um dia. Então aqui a gente tem uma tabela, certo? O H representa as horas que se passaram em um dia e o T representa a temperatura registrada, certo? Então vamos lá. Ele fala o seguinte. Analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido. Então ele te apresenta algumas alternativas aqui, certo? Bem, veja bem. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Que você tem uma função em que você tem o valor de entrada e o valor de saída. A gente já viu isso na aula 1, 2, 3 e por aí vai. A gente já viu sobre isso aí. Então o que acontece? Nesse caso, entra a quantidade de horas que se passou e aí você recebe o que como resultado? A temperatura. Então o valor de entrada é quem? A hora. O valor de saída, a temperatura. Então a gente pode montar um gráfico para a gente começar a entender melhor isso e ter uma visão além do alcance. Então aqui, vem comigo. Então aqui eu montei um gráfico em que na horizontal está marcando as horas, certo? 8, 11, 15. Perceba aqui, 8, 11, 15. Então são os valores de entrada. E no eixo vertical está a temperatura. São os valores de saída. 28, 32, 36. 28, 32, 36. Então quando é 8 de entrada, sai 28. Quando entra 11, sai 32. Quando entra 15, sai 36. É exatamente isso que você tem aqui. Então o que ele quer saber? Ele quer saber a variação. Onde foi que a variação aumentou rapidamente. Então a gente pode fazer o seguinte. Ele quer a variação de temperatura. Então a gente pode pegar aqui. Vamos pegar isso aqui e fazer a variação desse cara aqui. Então o que é a variação? Eu pego essa daqui menos essa. Então vai ficar... Vou fazer aqui do lado. Então vai ficar 32 menos 28. Isso vai ser igual a 4. E aí você faz a mesma coisa aqui. Vamos pegar a variação aqui. Então a gente vai pegar 36 menos 32. Então vai ficar 36 menos 32. Isso também vai ser igual a 4. Aí você pensa, puxa vida, e agora? Como é que eu vou saber qual é a variação? Qual foi que teve a maior variação? Bem, para fazer isso a gente vai precisar utilizar uma outra ferramenta. Uma outra coisa. Ter um outro entendimento. É algo que você vai começar a ver agora. Mas que vai ficar muito mais claro no terceiro ano do ensino médio. Que você vai ver... Você vai estudar geometria analítica. E você vai ver questões sobre inclinações. Então... Vamos fazer o seguinte aqui então. Vamos tirar a variação aqui. A gente vai tirar essa variação das horas aqui. Certo? Desse intervalo. Então a gente vai fazer o seguinte. 11 menos 8. Se você fizer menos 8, essa variação aqui vai ser o quê? Vai ser de 3. E se você fizer essa outra variação aqui, 15 menos 11, isso vai ser 4. Então perceba, aqui eu tive um intervalo menor e aqui eu tive um intervalo maior. Significa que aqui, esse intervalo que eu marquei de verde, ele vai crescer mais rápido. Por quê? Porque ele teve um tempo de... Aqui uma variação muito menor. E com relação a essa outra variação aqui, ó. Que está marcada aqui. Então aqui, ó. Essa variação aqui é uma variação menor que essa. Essa daqui é maior. 11 menos 8 deu 3. 15 menos 11 deu 4. Só que como a variação da temperatura está sendo o mesmo, representa que esse intervalo aqui, ele teve uma variação... Um aumento de temperatura muito mais rápido. Para você entender isso de uma forma muito mais clara, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse trecho aqui, ó. Eu vou marcar aqui de vermelho. Que esse trecho aqui, ó. Seja uma função. E que esse outro trecho, ó. Seja uma outra função. A gente vai obter, então, a inclinação desse trecho e desse. Como é que eu vou obter uma inclinação? A inclinação vai ser essa variação aqui, dividido por essa. Então, a variação que a gente viu, eu vou até fazer de vermelho, ó. Representando esse trecho aqui, ó. Então, a variação que deu aqui, 32 menos 28, foi quanto? Vamos fazer assim, ó. 32 menos 28 sobre 11 menos 8. E isso vai ser o quê? 4 sobre 3. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui do lado. Vou separar aqui. Vou fazer, então, 36 menos 32, dividido por 15 menos 11. Isso vai dar o quê? 36 menos 32 é 4. E 15 menos 11 também é 4. Então, se eu dividir isso daqui, isso aqui vai ser igual a 1. Se eu dividir isso daqui, isso aqui vai ser aproximadamente igual, né? Isso vai ser 1 vírgula 3. E esse 3 se repete infinitamente. Então, o que acontece? O que eu quero mostrar para você? Primeiro, essa questão aqui, isso aqui é o que a gente vai ver, o que a gente vai chamar de inclinação. Essa daqui é a inclinação desse trecho. E essa daqui, ó, esse 1 ou esse 4 dividido por 4, é a inclinação desse outro trecho aqui, ó. Então, o que a gente pode observar? Que como essa inclinação é maior, ele tem um crescimento muito mais rápido do que essa que é menor. Para que você veja isso, ó, vou mostrar isso na ferramenta gráfica. Como assim, ó. Vamos criar aqui, eu vou criar aqui duas funções. Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira, ó, vou criar aquela que é 1x aqui, ó. Vou chamar isso aqui, ó. Essa daqui é a inclinação. Então, eu vou colocar 1x. 1x. Então, ó, ela tem esse crescimento. Agora, eu vou criar aqui uma outra função aqui. Eu vou chamar ela de 4 dividido por 3, certo? x. Ó, essa aí, preto. Perceba, ó. O que é um x que está em azul, ela tem um crescimento muito mais lento. Enquanto que a que está em preto, ela tem um crescimento muito mais rápido, ó. Quando ela é 4 aqui, ó. A de azul, ela está aqui. Quando ela é 4 aqui, na preta, ela está aqui, ó. Então, perceba, ó, ela tem um crescimento vertical aqui. Ela cresce muito mais rápido. Por quê? Por causa da sua inclinação. Então, é por esse motivo que o intervalo que vai ter a maior, o aumento de temperatura mais rápido, vai ser o que tiver entre 8 e 11 horas. Como a gente pode ver, que é esse intervalo aqui, ó. A gente viu que esse intervalo, ó, que é representado por esse trecho, ele tem um crescimento muito maior, muito mais rápido, melhor dizendo, do que esse daqui. E isso a gente viu através de quê? Dessa ideia, dessa ferramenta de inclinação. Como falei, você vai começar a ver, começar a ver isso agora, de forma um pouco mais lenta, mas isso vai ficar muito mais claro no terceiro ano do ensino médio, que é quando você vai começar a ver geometria analítica. E aí a gente mostrou através de um meio gráfico, para que você tenha aquela visão além do alcance. Então, essa daqui seria essa inclinação, que é essa. E você tem essa inclinação aqui, ó, que é essa de preto. Então, você tem aqui uma representação geométrica do crescimento. E vê que esse daqui, a preto, cresce muito mais rápido em relação a essa em azul. Então, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários, certo? Que eu vou responder. Por hoje é só. Fico por aqui e foi! Fico por aqui.